Neste condomínio em Taguatinga, no Distrito Federal, as placas solares foram instaladas há menos de um ano. Os painéis produzem energia gratuita, utilizando o sol, e viraram uma solução para abater o gasto com a conta de luz. Nós estaríamos neste prédio aqui, no edifício Gré-Messi, pagando muito mais em função da tarifa vermelha, porque nós consumimos mais de 1 kWh. E isso, com as placas, hoje a gente já está tendo uma economia neste primeiro ano. O normal é que essa economia venha no terceiro ano. Para incentivar mais iniciativas como esta, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai lançar um programa destinado à implantação de energia solar nas residências brasileiras. O Caixa Energia Renovável vai financiar a aquisição de placas solares com juros mais baixos, de 1,17% ao mês. Nós estimamos ao redor de 1,5 milhão de pessoas com demanda para as placas solares no Brasil inteiro. Além de ser uma fonte limpa, a energia solar em residências pode reduzir até 95% o valor da tarifa mensal de consumo. O financiamento para aquisição das placas solares poderá ser contratado a partir do mês que vem por meio do aplicativo Caixa Tem para Celular. O prazo para pagamento é de cinco anos, com uma carência de até seis meses para pagar a primeira parcela. Nesses seis meses que as pessoas economizam a conta, já ajuda para basicamente realizar a compra das placas. Então você tem uma maneira de economizar via a redução da conta de luz.